Não queria, fui deixar, só fico amor de trabalhar Pensador pra vencer, o meu trabalho pra voltar Amém bonitinho, amém, vá, amém bonitinho, não esquece Não aguante essa cara, sim, amém de linda, lá vou eu ver Eu também sinto saudades, eu também sinto a mãe Dá uma risa, calma, sim, amém de linda, vou eu ver Tudo vai melhorar Eva Rap Diva enganou um menino que cantava nas ruas de Benguela O menino alega que a Eva Rap Diva prometeu muita coisa E não cumpriu completamente nada Esta situação está a deixar o menino muito, mas muito desconfortável Como é que uma cantora como Eva Rap Diva Que é conhecida, tem condições, vai prometer coisas e não vai cumprir Por quê? Como a Eva Rap Diva tinha prometido publicamente ajudar o menino Fizeram publicidade, partilharam a informação As pessoas que ajudavam o menino já não estão mais a ajudar o menino Por quê? Eles viram que não, a Eva Rap Diva assumiu o protagonismo do caso Infelizmente, não é isso que está a acontecer O menino, além de perder a ajuda de outras pessoas Agora ele voltou a cantar nas ruas para sustentar a sua família A casa não é nossa, a casa é alheia Como que é ministrado a sua casa Eu gostaria da mamãe chorar Por isso que eu fui na rua e cantar Para ver que me dão qualquer coisa Ok Depois você encontrasse com o quê? Com a Tia Lugumina Ah, ok Tá bom Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês O vosso boy Henrique Estresse Para mais vídeos do nosso canal Pessoal, quem não está inscrito Subscreva no canal E deixe o vosso like Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Minha família, se você pretende criar sites profissionais Criar logotipos pessoais e empresariais Ou você pretende criar um sistema de gestão escolar De gestão de clínica, hospital Sistema de gestão para restaurante, portais e tudo mais Minha família Contacte agora mesmo a AP TecnoSoft Que é uma empresa que vai solucionar os teus problemas E se você contactar a empresa em nome do Henrique Estresse Você vai receber ainda um bom desconto aí E minha família, então não perde tempo Aproveita Esse menino que vocês estão a ver na tela Chama-se Silvestre Serenata É um menino que canta nas ruas de Benguela Para sustentar a sua família E ele interpreta a música de muitos artistas já conhecidos E uma das músicas que ele mais interpretava Era uma música da Eva Reptiva E uma vez alguém filmou o menino a interpretar a música da Eva com guitarra de lata E o vídeo também viralizou na internet E a Eva Reptiva queria conhecer o menino minha família E lembrando que o menino Silvestre só cantava ou canta nas ruas de Benguela para sustentar a sua família A sua mãe é desempregada Ele não estudava Mas agora já está a estudar E depois da escola ele deve pegar a sua guitarra e ir cantar Para conseguir receber algumas moedas para levar na sua casa para eles comerem minha família Eu sei que muitos vão se questionar Então onde está o pai? O pai também está Mas o pai não tem condições para ajudar a família E quando a Eva conheceu o menino pessoalmente A Eva publicou o momento e ofereceu uma guitarra para o menino Silvestre A maior parte das páginas partilharam a informação E segundo o menino e a mãe do menino A Eva Reptiva prometeu escola para o menino Prometeu casa para o menino Prometeu aula de música para o menino Prometeu muita coisa para o menino Infelizmente a Eva Reptiva não cumpriu completamente nada daquilo que ela prometeu Além da guitarra que ela ofereceu Nada mais ela cumpriu minha família E além disso a família alega que a Eva Reptiva também não está a responder as mensagens dos mesmos Minha família É uma situação muito triste Porque quando a Eva publicou o caso Apareceu com o menino E as pessoas que ajudavam o menino Entendiam que agora a Eva Reptiva vai dar mesmo uma ajuda significativa no menino E nós também conosco o Bucardo também O amor também para usar Infelizmente a Eva não fez nada E depois de alguns meses o menino voltou a cantar nas ruas e a pedir dinheiro E as pessoas aí começaram a desconfiar Mas como é que você voltou? Já está mais com a Eva Reptiva Você vai voltar mais para quê? E disse que não a Eva não me ajudou As pessoas não estavam a acreditar minha família E foi mesmo deste jeito que nós recebemos este caso Algumas pessoas de Benguela contactaram a nossa equipa A partilhar essa história Pensando que o menino estava a mentir Que não a Eva lhe ajudou A Eva lhe deu boa de mambo E ele continuava indo andar na rua para enganar outras pessoas Só que isso não é verdade minha família Ok? Olá, boa tarde Eu sou Silvestre Renata Vivo no bairro Benfica, Rua 11 Eu estou muito triste Por a Eva não cumprir as coisas que ela prometeu E eu quero que me ajudem Pessoas que sempre vivejam na rua Quero que me ajudem E que eu toque, canto sempre na rua Para ajudar a minha família Eu dando as quatro vezes na nossa casa O dono já vai aqui por três vezes para a nossa casa E eu estou muito triste por isto Porque ela não cumpriu as coisas que ela prometeu Ela prometeu muitas coisas Ela prometeu escola, casa E me prometeu aula de música E aula de guitar E eu estou muito triste E eu estou a estudar graças a minha mãe E o meu sonho é ser cantora As pessoas que me ajudavam Pararam de me ajudar Voltaram para trás Por causa dela As coisas que ela prometeu Ela não cumpriu Olá, boa tarde Sua mãe do Silvestre Vivo em Benguela No Benfica, na Rua 11 É que a Repetiva Fez muitas promessas Para nós Que ela até hoje Já se faz oito meses Que ela não está cumprindo E ela levou-me no contacto Para poder ligar para mim A gente se comunicar E até hoje Ela nunca fala nada Então E eu No meu trabalho Eu sou vendedora Estou aqui sempre a lutar E a procura de emprego Não estou a encontrar emprego Já venho a lutar Bastante tempo Como tenho bebê do colo Não estão a me aceitar com bebê E eu não quero mais Que o meu filho Fique mais A trabalhar mais para mim E ele Ele fica mais na rua Para cantar E eu agradeço muito Para aquelas pessoas Que já tinham Me ajudado Agradeço muito Muito mesmo No fundo do meu coração Que já tinham me ajudado E voltam sempre Para poder me ajudar Muito obrigada Pelos trabalhos Que já tinham Que já tinham feito Para mim Agradeço muito E esta situação Que eles vivem Eles se sentem Enganados Pela Eva Repudiva Que é uma Grande cantora Mas Infelizmente Eu não sei O que realmente Aconteceu Para Eva Não cumprir O que ela prometeu Epa Podemos achar que não Talvez Ela está a preparar As coisas Está a preparar As condições Para depois Ajudar Ok Talvez Mas A Eva Também não está a responder O pessoal da Eva Também Que trabalha com a Eva Não estão a responder As mensagens Da família Nem as ligações Quer dizer Eles colocaram mesmo No backstage E isso aqui Está a deixar a família Muito Mas muito Desconfortável Porque segundo eles Eles perderam Todas as ajudas Que eles estão a receber E Tem um jovem Que ajuda A família Que sempre Acompanha A família Que partilhou Connosco Também A casa Do menino As condições Que o menino Vive Para todo mundo Ver que A Eva Repetiva Mora Não ajudou O menino Então parem de achar Que o menino Silvestre Serenata Foi ajudado Que o menino Vamos lá A residência Não Não Despertence Um quarto Meio que sala O menino O menino Despertence O dono Quer a casa É uma Humilde casa Um lar Pequeno Mas com muito Amor É isso Que É o resumo Das famílias Angolanas Devido a uma Má governação Nós temos Que pagar O preço Enquanto Nem estamos Mais ou menos Perto De dar o troco Espero que as imagens Possam dar Uma cama Que tome Mais de 5 Membros da família Casa pequena Mas também Acredamos Prontos No meu ponto de vista Não vai acontecer Tão milagre assim Mas A luta continua E Deus é pai Não é padrasto Desde o momento Que Eu peguei a família A partir do mês de abril Foi aí Um das coisas Passamos na rádio Festa, atividade E as coisas Estão andando Mesmo fim de semana Infelizmente Acabei ficando doente E foi ali Um das coisas Começaram a mudar Eu achei Que podia ser Uma brincadeira Que Eva Repetiva Pudesse ajudar Mas pelo visto Foi mesmo Uma brincadeira E de mau gosto Então O senhor Henrique Estresse viu Nós Entramos em contato Com a Eva Repetiva Mas infelizmente Também não fomos respondidos Mas Creio eu que Com esta matéria Ela vai se pronunciar Porque Eu acho que Ela tem que falar a verdade Que ela prometeu E não cumpriu Ok Uma coisa Você vai lá Não Eu vou ajudar E não ajudar Não Acho que isso não é bom Porque Se você vai ajudar Você tem que ajudar Porque você fala que vai ajudar E isso Entristece Você vê que não Uma cantora Que você Gosta muito E apareceu Te prometeu E depois Fez publicidade Na internet Partilhou Tomambo Todo mundo virou Eva Repetiva Grande cantora Humanista Mas depois Nada Vai ser complicado Quem quiser ajudar O menino silvestre Ajude Ok Porque ele precisa Mesmo de ajuda Ok Então Não pense que Não Eva Não Eva Não ajudou Bora Minha família Por favor Partilhem este vídeo Em massa Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus Abençoe a Angola E abençoe O que estamos a dizer agora Estamos por aqui família Amém Amém